Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Você é um espelho A imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Você é um espelho Você é um espelho Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair 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 Amém. Amém. Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu Te busco Frenético acredito Que a visão da Tua face É tudo o que eu preciso E eu Te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os Teus caminhos Mas Te darei A minha canção Doces palavras Te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos E ao redor de cada esquina E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado Desesperado eu Te busco Frenético acredito Que a visão da Tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Eu Te direi Que vai valer a pena Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo eu sei Eu sei que vai Eu sei que vai E o grande dia Verá de chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com Ele Naquele dia E eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A Ele A Ele A Ele O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena O Senhor valeu Valeu, 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 valeu O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena Eu a verei de cantar ao meu Senhor Quando o grande dia Quando o grande dia chega Quando o grande dia chega E Ele vem Quando o grande dia chega Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Jesus Sim, sim, sim Sim, sim, sim Jesus Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu O Senhor valeu, valeu, valeu Me conhece Sabes Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o Teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ser Eu venho a ser Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de Ti Nos Teus braços Nos Teus braços eu Quero descansar Correndo Virei Vivo só Vivo só Vivo só Pra Ti Me conheces Sabes Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo Antes mesmo de falar Me amas Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Não quero ser Só apenas o Teu servo Eu quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de Ti, Senhor Nos Teus braços eu Quero descansar Correndo Morirei Pra Te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Está em Ti Eu quero estar na casa Tu vai Comer em Tua bênção Meu Pai Tudo o que eu sou É para Ti Vivo só Para Ti Vivo só Tu és a minha herança Meu Pai Tu és a minha herança Razão da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Está em Ti Eu quero estar na casa Eu quero estar na casa Tu vai Comer em Tua bênção Meu Pai Tudo o que eu sou É para Ti Vivo só Tua bênção Tua bênção Tua bênção Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Deus Olha pra dentro de mim Recompõe meu coração Com a qualidade Que fez de Jó o espelho Para gerações Rico ou pobre ele foi O que eu preciso ser Coração sincero Homem reto pra não se perder Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas Eu preciso ser assim Senhor me ensina Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo vir a pó Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Jó Jó E o pobre ele foi O que eu preciso ser Coração sincero Homem reto Homem reto pra não se perder Jó não blasfemou No meu caráter No meu caráter No meu caráter No meu caráter Me dá o coração de Jó Jó Que não blasfema Que não blasfema Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo vir a pó Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo vir a pó Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Me dá o coração de Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Toma-me Tome-me Rindido estou Aos pés da cruz Me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração Que eu ande em tudo, que tu tens pra mim Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar, meu viver Que sejam todos pra ti, oh Deus Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, 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 oh oh, 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 A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Oh, 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 oh Eis-me aqui, rendido a Ti estou Oh, oh, oh Eu sou Teu e Tu és meu Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu sou Teu e Tu és meu Minha vida dou A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou Minha vida dou A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Oh, 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 oh Posso ouvir os passos do meu Posso ouvir o Teu coração Com a mim o Espírito Santo Com a mim o Espírito Santo Com a mim o Espírito Santo E pra sempre cantarei Pra esse tempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rolando as barreiras Eu brilho Eu quero ouvir o Pai me chamar Eu ouço o Filho meu Chegou o Teu De brilhar Você é o seu pra mim Eu ouço o Filho meu Chegou o Teu De brilhar Você é o seu pra mim Eu ouço o Filho meu Chegou o Teu De brilhar Você é o seu pra mim Eu ouço o Filho meu Chegou o Teu De brilhar Você é o seu pra mim Pra esse tempo E me dê um bravo Aqueles que vão mudar o mundo Esse é o hino dessa geração Usa-nos, Deus Aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Usa-nos, Deus Aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Canta Esse é o hino dessa geração Usa-nos, Deus Aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor Oh Esse é o hino dessa geração Usa-nos, Deus Aqui estamos Usa-nos, Deus Queremos mais de Ti, Senhor Então vamos alcançou O Teu amor nos alcançou Vamos Grito 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 E liberta pra viver Vamos cuidar o mundo 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 Não é mesmo? Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus, porque sou tão pequenino assim Eu vou ficar quietinho aqui no seu corpo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que você vai cuidar o meu amor Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Vê se é assim com você também Deus, mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim E eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda O teu caminho eu confio E Deus, porque sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no seu corpo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Quem crê? Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não vou me importar Eu não posso me importar Quero ser Mais uma vez Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Aleluia Glória a Deus Oh Senhor Nós precisamos aprender Te adorar Senhor em Espírito Em verdade Aleluia Levanta a mão comigo Levante Quando você levanta a mão assim Você está se rendendo ao Senhor Meu porto se você está em pé ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Mais uma vez Aleluia Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Circunstâncias dizem que não dá Falam que você está tão perto de parar Coração valente, é assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir E pra não morrer, às vezes pensa em fugir Cego pelo medo, não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração, por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente, você não pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer, às vezes pensa em fugir Cego pelo medo, não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração, por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente, você não pode parar Coração valente, você não pode parar Coração valente, você não pode parar Coração, por três dias Jesus parou de respirar Coração, por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente, você não pode parar 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 Quero ser como criança Coração valente, você não pode parar 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 Abraça-me Coração valente, você não pode parar 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 Amapai, amapai, amapai Amapai, amapai, amapai Aba Pai Aba Pai Aba Pai Aba Pai Aba Pai Posso viver longe do Teu amor Senhor Não posso viver longe do Teu amor Senhor Não posso viver longe do Teu abraço Senhor Não posso viver longe do Teu amor Senhor Não posso viver longe do Teu amor Te quero Te quero Te quero Te quero Te quero Não posso viver longe do Teu amor Levante o Teu abraço Não posso viver Longe do Teu amor Senhor Não posso viver longe do Teu amor Não posso viver longe do Teu amor Não posso viver longe do Teu amor Senhor Senhor Eu não quero Não posso viver longe do Teu amor Eu não posso viver longe do Teu amor Eu não quero viver longe do Teu amor Não posso viver longe do Teu amor Eu 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 não posso viver longe do Teu amor Meu lindo noivo Meu lindo noivo Meu lindo noivo Meu lindo noivo Abraça-me Vem, 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 vem Meu lindo noivo Abraça-me 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 Meu Jesus Abraça-me Jesus Abraça-me 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 Jesus Abraça-me Abraça-me, Jesus Abraça-me, Jesus Abraça-me, Jesus Abraça-me 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 Com os teus braços de amor Abraça-me 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 Se eu estou de pé, Deus me ama tanto Se eu estou fraco, se eu estou caído Ele não deixa, Ele não deixa de me amar, não, não, não Sem o Seu amor, sem o Seu perdão O que seria de mim? Deus me amou tanto Me entregou Seu Filho pra morrer em meu lugar Deus, Deus, Deus Ele me ama e Seu amor é tão grande e condicional Deus, Deus me ama o teto Ele está sempre e todo dia Todo dia, 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 dia Deus, Ele me amou e me ama Seu amor é tão grande e condicional Deus me ama, me ama Ele está sempre de braços Ele está sempre com Teu amor, Senhor Com Teu perdão Com Tua cura vem me abraçar Com Tua cura vem me enganar Ele é poderoso pra tomar Tirar da cova da escuridão E curar, liberta Tu és, Tu és Senhor Exalte a Ele neste dia Deus me ama e o Seu amor é tão grande e condicional Deus, Ele me ama e o Seu amor é tão grande e condicional Deus, Ele me ama e o Seu amor é tão grande e condicional Deus, Ele me ama e o Seu amor é tão grande e condicional Deus, Ele me ama e o Seu amor é tão grande e condicional Deus, Ele me ama e o Seu amor é tão grande e condicional Deus, Ele me ama e o Seu amor é Tua continuidade Ó Amor, Deus, Ele me ama e o Peu Quão grande é esse amor capaz de perdoar, purificar, santificar Quão grande é esse amor tão lindo e puro Que vem sobre nós na nossa angústia e dor e sofrimento tão profundo Quão grande é esse amor que restaura a nossa casa E planta sonhos em nós, profecias e promessas Certezas de que o melhor está chegando Quão grande é esse amor que restaura cada um de nós Grande, 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 grande Levanta suas mãos, Deus me ama, é com vocês e o Espírito Santo Deus me ama Seu amor é tão grande e bom te soltar Deus me ama Ele está sempre de braços abertos E Ele está sempre de braços abertos pra mim Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei André Fulego! André Faradão, senhoras e senhores, homem de Deus, cheio do Espírito Santo! É tão difícil, senhor Você precisa decidir Quando chega o momento da decisão, senhor Como escolher? Quando ouvi o filho perguntar E o cordeiro onde está? Seu coração sangrou Quando ouvi o pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando o lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão Um filho entregar Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras do meu altar Quando ouvi o filho perguntar E o cordeiro onde está? Seu coração sangrou Quando ouvi o filho perguntar E o cordeiro onde está? O pai lhe respondeu O pai lhe respondeu Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando o lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão Um filho entregar Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando eu preciso enfrentar E a alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão Um filho entregar Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras Do altar É preciso ter fé pra aceitar É preciso ter fé pra aceitar É preciso ter força e dizer sim E deitar-se Sobre as pedras do altar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo De Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida De Deus Mas eu escolho Deus E eu escolho ser amigo De Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo A vida de Deus Senhor Eu nasci pra te chamar De amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo seu Eu sou abençoado Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Mas eu escolho Eu escolho ser amigo De Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo De Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo Eu escolho Espírito Santo Mas eu escolho Deus Eu escolho Eu escolho Ser amigo De Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo A vida de Deus Ei Mas eu escolho Deus Eu escolho Ser amigo De Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo A vida de Deus Eu escolho Eu escolho Eu escolho Eu escolho Eu escolho Eu escolho Espírito Santo Espírito Santo Jesus, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais um mar, pois firme está minha fé. No meu barco ele está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercou, se o medo me cercar, ou se o vento soprar. Seu nome eu clamarei, ele me guardará. Ele me socorrerá. Não temo mais um mar, pois firme está minha fé. No meu barco ele está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar. Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção, o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer também. O vento balançou, meu barco em alto mar. O medo me cercou, e quis me afogar. Mas então eu clamei. Ao filho de Davi. Se ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo me prendeu. Quando ele ordenou, o mar me enveneceu. Não temo mais um mar, pois firme está minha fé. No meu barco ele está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar. Seu nome eu clamarei. Seu nome eu clamarei. Ele me guardará. Eu tenho mais um mar. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra tua vida. Clame o nome de Jesus. E ele te socorrerá. Não temo mais um mar. Pois firme está minha fé. Só medo a quem me levar. Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar. Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Seu sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és pra mim Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor É por isso que eu regaço minhas mãos a Ti, Senhor E Te adoro, Deus Aleluia Aleluia Oh, diga pra Ele Aleluia Aleluia Adore ao Senhor Perda a tua voz Oh, adore a Ele Aleluia 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 Silvá Silvá Me submeti a Tua mão Me traz agora pra respirar E me faz andar Tu és Senhor Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção E o meu louvor Minha canção E o meu louvor Tu és Senhor Se a vitória não Consegue se enxergar Espera no Senhor E o meu louvor É tão impossível Amém Oh Deus Além de ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada 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 Eu não tenho 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 nada Nada além Nada além Nada além De ti Eu não tenho nada Nada além Só pra te dizer Que minha esperança está somente em ti Eu não tenho nada além de ti Nada além de ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada 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 além de ti Nada além de ti Nada além de ti Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morreria Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morreria Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Não morre não Quem tem promessa de Deus Não morre não Não morre não Porque eu mostrei Esperaüğas beats Matemara Camas Ou Engra Em De B Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradar-te E cada sonho que há em mim Quero entregar-te-me Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Que a luz em minha janela Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o que sinto e o que sinto e o que sinto e o que sinto Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a tua presença Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que sinto Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo 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 Senhor, seja tudo o que tenho e o que sou Está nas tuas mãos Apesar das minhas fraquezas Eu faço um compromisso com o Senhor De ser fiel E não fazer mais a vontade da minha carne Mas a vontade do Senhor em mim Por isso eu te peço Senhor Sela este compromisso Eu sei que se eu te obedecer E se tua voz eu ouvir E seus mandamentos guardar E seus mandamentos guardar Serei Eu faço um compromisso com o Senhor em mim Eu faço um compromisso Enche-me com o Senhor em mim Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Eu quero andar contigo Senhor Eu sei que serei Bendito por onde eu passar As suas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso Eu faço um compromisso De ser fiel a ti Até o fim Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Eu quero te agradar Eu quero te agradar em mim A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Eu quero te agradar em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Eu quero te agradar em mim a tua unção Aleluia 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 Tu és fiel Deus Amém A minha unção E a minha união Ele abre as portas Pra ninguém mais puxar Ele trabalha Pra que ele confie Ele caminha contigo De noite a dia Eletras nos mãos Coralheiros de dor Comece a cantar Com muito louvor Porque Ele é fiel Ele não rejeita a oração de um justo Ele não rejeita a oração de um justo Aleluia Deus não rejeita a oração de um justo Ele não rejeita a oração de um justo Ele não rejeita a oração de um justo Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar Sofrimento Basta somente esperar O que Deus Quando Ele estende suas mãos É hora de vencer Então loupe Simplesmente loupe Tá chorando Precisando Precisando Loupe Tá sofrendo Loupe Não importa Loupe Seu louvor invade o Deus É hora de vencer Deus vai na frente Abriu Que Deus O que Deus está falando Aleluia Quando Ele vibra É porque está trabalhando Trabalhando Basta somente esperar O que Deus Virá fazer Quando Ele estende É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Está chorando Ouve, ouve, ouve Precisando ouve Está sofrendo Ouve, ouve Não importa Seu louvor Invade o céu Deus vai na frente Quebrando as correntes Tirando os espinhos Rodena os anjos Só contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém as deixar Ele trabalha Pra o que nele confia De noite ou de dia Lembra suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Tô muito louvor Tô muito louvor Tô muito louvor Tô muito louvor Só pra vocês agora Tô muito louvor A mãozinha lá no alto, vai Tô muito louvor É pra ti, Senhor Olha aqui Tô muito louvor Se levanta a sua mão Tô muito louvor Adore ao Senhor Exalte, exalte ao Senhor Cante ao Senhor Aleluia 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 Quando entrares na casa do Senhor teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos têm que vencer a ti O brilho do Senhor que é em ti Não se contamine com o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não O som de todo o tempo, fora e dentro do tempo E de outro sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem a tomar te consertar Do grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz daquele dia dará a fim tensa Céu ou inferno com a tua recompensa Do grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alta como a neve Se hoje fosse o grande dia como é santo a verx Só entra no céu quem aqui for fiel Santificação pra morar lá em Sião Só entra no céu quem aqui for fiel Vigiai e orai o noivo logo vem Seguia paz com todos e a santificação Senhor, não me livre, é o Senhor A trombeta tocou e agora quem ficou Vai procurar aqueles que Ele criticou O pastor sumiu e as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar mais igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar Aleluia E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja subiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai o noivo logo vem Só entra no céu quem aqui for fiel Vigiai e orai o noivo logo vem Só entra no céu quem aqui for fiel Vigiai e orai o noivo logo vem Só entra no céu quem aqui for fiel Vigiai e orai o noivo logo vem Só entra no céu quem aqui for fiel Vigiai e orai o noivo logo vem Só entra no céu quem aqui for fiel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto